Sejam muito bem-vindos, vocês estão ouvindo o Ruídos, eu sou o Flávio Rodrigues, estou aqui com meu querido amigo Todd Cavacama, o que está rolando em Orlando, e a gente tem aqui o nosso parceiro de jornada nessas terras férteis da educação musical, nosso querido amigo Sérgio Tuque, tudo bom meu querido? Fala Flávio, fala Todd, prazer imenso estar aqui com vocês nesse programa que é um especial, digamos assim, a gente vai ver praticamente um postulado da educação musical, acho que contemporânea, bebendo muito nessa fase mais moderna dela, que foi ali no começo do século XX, então vai ser uma delícia, um prazer estar aqui com vocês de novo. E no nosso programa especial de hoje, a gente vai ter aqui uma compilação muito legal, nós recebemos durante esse primeiro ano diversos educadores, vários deles referências nas suas áreas, e a gente pediu pra que todos respondessem uma perguntinha capciosa, o que é a criança pra abordagem educacional musical que você aplica? A ideia de trazer sempre essa pergunta no início de cada programa, era de colocar sempre os pequenos no centro de todo o pensamento educacional, afinal de contas, não adianta aqui falar em teorias mirabolantes, se a gente não tiver a sensibilidade de olhar pra quem estará conosco no dia a dia, né, desfrutando de tudo que foi desenvolvido ao longo de vários anos pelos teóricos e professores da educação musical. Com essa pergunta, a gente busca sempre lembrar que a sala de aula de música é um espaço onde a criança é protagonista, tem voz, é um ser pleno, não um depósito de conteúdos, e que o ambiente tem de ser sempre de troca entre educador e educandos. Pois é, nesses programas de educação musical, a gente pode conhecer a fundo várias abordagens diferentes, e agora a gente vai ter a chance de criar um pequeno diálogo entre elas, ouvindo como cada uma respondeu a essa pergunta. É isso aí, então a gente vai ouvir essas respostas e depois a gente volta pra dar os nossos pitacos, tá certo? Afinal, o que é a criança pra sua abordagem educacional em música? O próprio Karl Orff diz, criança desde sempre nunca gostaram de estudar, eles preferem brincar. E se você conquista ele pelo coração, né, ele diz isso, eles aprendem enquanto brincam, jogam. Então eu acho que a criança é esse potencial de aprender brincando. E pro Estevam, como é que você vê? Nossa, é uma pergunta muito difícil, mas muito bonita também da gente pensar. E eu vou falar um pouco do que eu sinto, não do que o Orff falou, mas do que eu sinto depois de anos trabalhando com essa filosofia de ensino e com muitos professores ao redor do mundo que foram inspirados pela filosofia do Orff, né, que eu acho que a criança é um mundo de possibilidades, são ideias em movimento e que se ela tem as ferramentas e a clareza de um caminho, elas podem aprender música criando música. Eu acho que isso é muito bonito do Orff. As crianças não estão ali para reproduzir o que os professores estão falando, elas estão ali para botar um pouco das ideias na sua criatividade, numa composição musical que a gente faz em conjunto. E isso foi o que tocou o meu coração quando eu conheci essa filosofia de ensino. Pra você, Oira, o que você tem a dizer? Eu acho que o Orff, ele conseguiu enxergar de verdade as verdades da criança, a realidade da criança, foi muito feliz em trabalhar os hipersignos da criança, né, no sentido de que essa viagem que a criança ainda não tem nada muito claro na sua cabeça, mas é altamente efetiva no sentido de construir as mirabolâncias, usando o nome aqui do Estevam, né, as ideias e viajar tanto por aí. Eu acho que o Orff se aproximou muito disso, trabalhando as três profissões da criança, que é o mover, o jogar e o criar, e saber conectar isso de uma maneira muito bonita, principalmente de forma pragmática ele fez isso, né, ele tinha a rádio dele, assim como aqui o podcast, a gente fazendo uma conexão entre podcast e rádio, ele tinha uma rádio na Bavária, e era ao vivo, assim, era muito louco, imagina, ele fazia um programa com as crianças ali, fazendo a parada acontecer na hora, e isso aí é fantástico, é de uma atualidade, quer dizer, nem hoje é tão comum isso, né, mas é muito interessante essa força que ele teve no processo com a sua abordagem, né, eu acho que ele ensinou muito pra nós, mas com certeza as crianças eram o fruto essencial desse trabalho pra ele, né, foram os professores deles e são os nossos também. O que é a criança para a pedagogia Waldorf? Então, gostaria de passar para os nossos convidados, cada um deixar a sua visão sobre isso, começar com o Marcelo, vamos seguir a mesma ordem, Marcelo, por favor, primeiro, o que é a criança para a pedagogia Waldorf na sua visão? Criança, então, ela tem que ser vista como um universo de possibilidades, né, para a pedagogia Waldorf, acho que isso é um aspecto bem importante, ninguém tem o direito de determinar o que o outro deve ser, e nesse sentido ela se olha para a criança com uma pergunta principalmente, né, quem é você, né, e como é que eu posso te ajudar a você ser melhor e mais quem você é? Estamos todos procurando, acho que a gente procura isso até o fim da vida, né, mas nesse momento isso é muito importante. Então, reconhecer que ela não está pronta, e que ela vai amadurecer gradativamente, e vai com isso também, e a gente tem que entender esse processo de amadurecimento para poder trazer, vamos falar assim, a ajuda adequada em cada etapa dessa do desenvolvimento, que é um descobrir contínuo, porque acho que o que eu falei primeiro é bem importante, quer dizer, a gente está sempre diante de uma incógnita, né, incógnita no sentido de algo, de um mistério, vamos falar assim, acho que é melhor a palavra, de quem é esse ser, né, e como é que eu posso ajudá-lo. Passando a bola agora para a Helena, Helena, e para você, qual que é a sua visão? É, bem interessante vocês começarem com essa pergunta, né, porque a gente já se coloca nesse lugar de olhar para a criança ou pela criança, e acho que, complementando, o Marcelo falou muito bem, né, a criança é esse ser que está aberto ao mundo, né, e ele não faz isso sempre igual também, acho que isso a pedagogia Waldorf, no meu entender, a criança, ela tem fases muito diferentes, né, de como ela vê o mundo, como ela se vê no mundo, ela é um ser expressivo, né, e na expressão dela no mundo também, ela se vê e vai se formando, e muito aberto a observar, ouvir, né, essa observação como esse órgão do sentido que está aberto a tudo, dentro da pedagogia Waldorf, a gente cuida muito, né, desse, o que está no entorno da criança, e acho que é bastante interessante, acho que a pedagogia Waldorf dá bastante esse subsídio de você olhar, não com o olhar adulto, sobre a criança, mas como a criança está vendo o mundo, e abre essa possibilidade, então o que a gente traz para ela é alimento para cada fase que ela passa. E para você, Fernando, como é que você vê essa questão? O que é uma criança, né, é uma grandiosidade, é um ser grandioso que chega aqui com todo, como diz esse, universo de possibilidades, e como nós podemos contribuir para essa grandiosidade que chega ao mundo inconsciente, e como é que nós podemos ajudá-la pela sua liberdade, né, e amor e carinho, como é que ela consegue, como é que nós podemos ajudá-la a se apropriar para que ela possa se tornar um ser pleno e livre. Para a gente, não tem como começar a falar sobre educação musical de crianças sem perguntar, o que é a criança para a MLT, Nádia? É um ser único, apto a aprender música, e as experiências musicais nos primeiros anos de vida são determinantes para o vir a ser musical das crianças. Por isso, nós, professores, estamos num processo de constante aprendizado para que a gente possa respeitar o potencial de desenvolvimento dos nossos alunos. E como já é tradição dessa nossa série sobre educação musical, a gente sempre gosta de abrir colocando a criança em primeiro lugar, né? Por isso, a pergunta que dá o pontapé inicial no nosso papo para vocês duas é o que é a criança para o método Suzuki? Vou passar para a Yusa. A criança é parte fundamental para o método Suzuki, assim como educadores da época dele, quer dizer, segunda metade do século XX, né? Porque é um momento que começa-se a pensar na música como uma parte mais ampla e a serviço de todo mundo. Como diz o Suzuki, todo mundo é capaz, né? Então, ele começa o trabalho dele com as crianças experimentando, experimentando como adaptar aquele método, aquela técnica que ele tinha apresentado, e ele vai fundo nas questões humanas. Então, eu acho que a criança, para o Suzuki, ela é fundamental pelo contexto que ele viveu, que era o contexto pós-guerra, e que ele precisava acolher as crianças que estavam órfãs no Japão ou que estavam muito necessitadas, e ele consegue levar a música para esse desenvolvimento mais sensível, para o acolhimento humano. E Renata? Eu acho que eu prefiro dizer um pouquinho o que o Suzuki dizia em relação às crianças, porque aí fica um pouquinho mais claro. Ele fala no Educação é Amor, né? No livro que a gente tem mais como referência da filosofia Suzuki, dá uma definição do que são as crianças de 4 e 5 anos para ele. E aí ele fala um pouco que ele está talvez inspirado nesse pensamento do Tolstói, que é o escritor que ele teve contato aos 17 anos, e ele teve o contato com o pequeno diário do Tolstói e tal, e aí muito inspirado nisso, né? Ele vai em busca de se relacionar com as crianças. Então ele passa os dias que ele saía da fábrica numa outra cidade que ele já estava fora de Tóquio, né? Na guerra. Ele passa os dias brincando com as crianças e tal, e observando as crianças, né? Então ele fala que as crianças não se enganam a si mesmas, elas acreditam nas pessoas e não duvidam nunca, elas só sabem como amar e não como odiar. Na verdade, elas aprendem isso conosco, né? Elas amam a justiça e se atém escrupulosamente às regras, elas buscam o prazer, vivem alegremente e são cheias de vida, e elas não conhecem o medo e vivem em segurança. Então todas as coisas que são problemas para nós adultos, a gente aprende quando criança. Então é uma fase, a infância é uma fase que passa tão rápido na nossa vida e é uma fase tão decisiva, né? Quando você vai construir um prédio, você faz a base desse prédio. E depois, por mais que você reforme o prédio, faça alguma modificação na estrutura, mas você nunca vai mudar o fundamento do prédio. Isso você não muda mais. É uma única vez. A gente nunca mais muda o que é aprendido na infância. Então é uma fase muito importante e primordial, e eu acho que na educação musical, que é o que o Suzuki faz, é a educação musical através de um instrumento, a gente tem outras abordagens de educação musical que são mais amplas, focadas no movimento, enfim, ou na composição, né? O Suzuki é focado no ensino de um instrumento musical. Então essa base, esse fundamento que se pode fazer, na educação, na primeira infância, nunca mais a gente muda. É uma fase muito importante. E eu acho que como ele descreve a criança de 4 e 5 anos, que ele coloca na educação é amor, é muito lindo, porque se a gente for, de fato, se atentar a cada um dos detalhes que ele nos dá, a gente tem várias chaves de como trabalhar com as crianças, do que a gente pode esperar das crianças. Cecília, você que conviveu com o Swanick, o que você diria que é a criança para essa abordagem educacional? Como ela é vista nesse processo? Não, é uma pergunta fácil, hein? Pergunta dificílima. Eu vou dizer mais da minha visão, porque o próprio Swanick, ele não trabalhava tanto com criança. Eu sempre pergunto para a criança quem ela é. Eu não chego com nenhuma resposta pronta, nenhuma visão pronta. Eu costumo sempre observar a criança e dar o espaço para ela mostrar as suas motivações, os seus interesses. Ela me mostrar como que ela percebe o mundo, como que ela ouve. E isso tudo ela faz com muita vivacidade, com muita verdade nas suas reações, nos seus movimentos, nas suas preferências. Eu acho que quanto menos a gente quer ensinar e mais a gente observa, melhor. Porque aí ela tem a oportunidade de manifestar a sua própria essência, sabe? Eu tenho um pouco de receio de chegar com algo muito pronto, com fórmulas, com receitas, como se todas as crianças fossem iguais. Claro que há padrões, há semelhanças, às vezes culturais ou até biológicas, claro, dentro de uma faixa etária e tal. Mas cada ser é único, cada pessoinha ali é um universo completamente diferente. Então acho que essa manifestação espontânea e subjetiva da criança é o mais importante. Para mim a criança é um mundo de surpresas, de conexões, de oportunidades criativas. E essa é a minha maior paixão no trabalho do Swanick. A criação como centro do processo educacional em música. A criança, dentro da abordagem do Swanick, é esse ser criativo que se expressa no mundo por meio da música. Então é justamente um olhar que não impõe nada, mas que quer ouvir o que a criança tem a dizer. Inclusive, a teoria de desenvolvimento musical do Swanick, ela nasceu da observação do processo criativo delas. Não foi nada pré-teorizado, não foi uma teoria pronta e aí foi para o laboratório para levar dados. Não. É uma teoria que nasceu da observação do que as crianças fazem. É um indivíduo que está ali que merece ser ouvido, merece ser escutado e observado. Mais do que ensinar. Muito bem, muito legal poder ouvir novamente todos esses relatos e ideias. Esse tipo de reflexão não só é muito bacana, como também é fundamental para quem atua na educação. Eu aproveito a oportunidade para deixar aqui o nosso muito obrigado da família do Ruídos a todos os profissionais que participaram do programa e também a todos aqueles que prestigiam ouvindo e espalhando nossos ruídos por todos os lugares. Mas, para fechar esse papo, eu queria passar a bola aqui para o nosso especialista no assunto. Tuque, você que esteve com a gente nessa jornada até aqui estará nas próximas viagens. Que reflexões a gente pode fazer a partir da escuta dessas visões sobre a criança para todos esses educadores musicais? Bom, vamos lá. Que riqueza, não? Então, primeiramente, acho que é importantíssimo que hoje em dia, se alguém seguir cega e unicamente o educador da primeira ou segunda geração dos educadores musicais, já está começando errado. Todos eles só obtiveram êxito em suas filosofias, teorias, práticas, porque entenderam que a educação é um movimento constante e não um engessamento de uma cristalização. Então, até o Einstein dizia que a vida é como uma bicicleta, que o que determina o equilíbrio é manter-se em movimento. Então, aqui, pelo que a gente aprendeu, ouviu, viveu, nota-se que o equilíbrio da musicalização, da educação musical, é manter-se nesse movimento musical. Ou seja, não existe um estar pronto. Pronto, acabei, estou musicalmente educado. Sobre a criança, isso fica muito claro quando a Nádia e também a Ilza trazem esse realce, que a criança é um ser único, ela é apta a aprender música. Ninguém pode ter negado ali as suas experiências e essa relação musical. A Renata, traída ali na visão do Suzuki, ela coloca que as crianças amam a vida, sempre acreditam e buscam esse melhor caminho, o caminho mais alegre. Ou seja, a criança não pode ser privada. E, assim, segundo o Irán, ela não pode ser privada, até de acordo com o que o Orp e a Kidman possibilitaram, essas crianças não podem ser privadas dessas suas profissões. O mover, o brincar, o criar. E é isso que torna a criança esse ser grandioso. E esse universo de possibilidades que vários aí colocaram. Mas há duas coisas para pensarmos muito bem, como educadores e adultos. A Renata bem ponderou que a infância, gente, é uma fase única, que dura pouco tempo. E o mais delicado de tudo é que ela é essa primeira de todas as fases do desenvolvimento humano. E é a fase que não vai voltar. Ninguém vai ter a sua infância retornar para ela durante a vida. E, ao mesmo tempo, é ela que determinará tantas e tantas coisas. Por isso que não dá para fazer qualquer coisa. E muito menos massificar essas crianças em um engessamento, um vestilizante, uma coisa infantilóide. Pois aí a gente está negando, até o que o Marcelo colocou ali muito bem, a gente está negando a possibilidade dela vir a ser, de olharmos para esse dever musical e humano dela. O que ela está se transformando? Quem ela já é? Ela já é alguém. Ela já traz um universo de coisas. Então, como educadores, como podemos educá-la sem retirarmos as suas liberdades? Isso é importantíssimo. E a Cecília, então, traz essa abertura nítida para o dever, para a criação. Quem é você? Essa pergunta. Eu acho que é tão bonita de você fazer. Mas é aí que está o desafio. Essa pergunta precisa acontecer nos encontros, todos os dias de encontro. E essa observação precisa levar em consideração isso todos os dias, nos momentos. Se nos observarmos como utopias humanas, aquela tal incompletude que o Paulo Freire tanto fala, a gente vai passar a entender que observar, nos abrir e possibilitar caminhos para uma educação musical integral no sentido humano é a prioridade. E se a gente fala de gente, é bom lembrar que não tem manual pronto, não existe uma fórmula que vai servir para todos, uma metodologia que pronto, é aqui, todo mundo vai fazer isso, pronto, acabou. A fórmula, na verdade, é outra. Pelo que a gente até ouviu aí, do que eles falaram, essa fórmula seria muito mais. Observe-os, cubra-os, permita que eles sejam, que eles façam. Convide-os, acredite, potencialize isso que está ali. Eu acho que essa é a nossa fórmula, digamos assim, pelo que a gente pôde ouvir. Então, sinceramente, acredito que as respostas dos nossos convidados sirvam como um grande adubo para que esse nosso jardim musical, a gente possa fertilizar esse solo de aprendizagem e desenvolvimento humano, do qual o musical é um dos integrantes fundamentais. Então, acho que é de uma riqueza imensa que a gente tem aqui de material nos áudios que a gente pôde ouvir desses educadores brasileiros que estão aí na ativa, criando, fazendo, formando, desenvolvendo, muita riqueza mesmo. E que beberam aí nesses educadores musicais e educadores até não musicais, propriamente dito, no caso do Steiner, mas que deixam um legado educativo gigantesco e marcou para sempre a história da educação e da educação musical. Muito bem! Muitíssimo obrigado, Tuque, pelas reflexões e pela parceria de sempre. E a gente se despede aqui dizendo que essa série continua com muitos outros capítulos e muitos outros diálogos, tá certo? Que abordagem em educação musical você gostaria de ver por aqui? Quer responder essa pergunta? Manda um e-mail para a gente, então, que é ruidospodcast.gmail.com E se você quiser conferir todos esses programas de todas as abordagens da educação, você pode entrar no nosso site, que é ruidospodcast.com.br Estamos nas redes sociais também, Twitter, Facebook e Instagram. Procura por lá, ruidospodcast. e a gente continua o papo, tá certo? Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e até mais. Valeu! Falou!